E aí galera, beleza? Bom, hoje eu consegui trazer o marcador que eu estava esperando há bastante tempo já, a Spider MRX, modelo 2012. Esse marcador aqui veio para dar uma balançada no mercado aí. Os poucos marcadores que tem no mercado com um sistema de alimentação por magazine com as bolinhas aqui embaixo, né, são muito caros. E o único marcador que eu conheço que tem alimentação superior além do magazine é a T68 e ela é bem cara, chega a ser o dobro do preço desse marcador aqui e ela não vem com alimentação superior, tu tem que comprar a peça separada para botar em cima. E é um marcador muito bonito, tem a aparência da M16 e eu tenho que confessar que o marcador é muito parecido com a T68. Spider acompanha esse kitzinho aqui com três chaves, vem um certificado de garantia aqui, mais alguma coisa autorizada, algumas peças aqui reserva. Vem aqui o manual, em inglês e francês. Esse é o marcador comemorativo da Kynema, é uma edição especial com sistema DLS, que é justamente sistema duplo de alimentação, que tem bolinhas tanto pelo magazine como bolinhas para um loader gravitacional superior, tá. E qual a principal característica desse marcador, além disso, claro, né, é o sistema de troca, onde eu, para trocar a alimentação do loader para o magazine, eu só giro o cano. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Dá para ver aqui assim, ó, que tem uma sigla ali no cano. Desse jeito, dessa forma que está, a alimentação é pelo magazine. Se eu só giro aqui, ó, e é bem fácil. Pronto, é pelo loader. Aqui eu troco de volta para o magazine, depois eu vou mostrar para vocês como tira e tal. Outro diferencial que esse marcador tem também, que até inclusive foi patenteado pela Spider, é a economia de gás. A Spider garante que um cilindro de 20 ossos é capaz de dar 1.600 tiros. 1.600 tiros, olha, dá para brincar bastante. Bom, ele já vem com a aparência da M16, o estoque regulado, aqui, tem mais de um estágio aqui, deixa eu mostrar aqui. Já vem com o local aqui para botar a bandoleira, aqui na frente também, né, tá. Vem com a alça superior, aqui onde já vem com o furo para botar o trilho, tipo, a bravó não vem, tem que fazer o furo, né. Aqui é a mira também com regulagem de altura e dois tipos de mira, ó, uma menor, acho que dá para ver ali, ó, e uma maior, só trocar aqui, ó. Tá, bem fácil tirar, engatilha aqui, tá, a trava aqui. Esse marcador é um marcador semi-automático, mecânico ele, não tem e-grip, não tem a solenoide que faz o trabalho dele atirar sozinho, tá, automaticamente, no caso. Eu não vi desse modelo de marcador para vender com e-grip, esse tipo de coisa, tem um outro modelo dele que vem mais completo, vem red dot, vem front grip, vem mais alguns acessórios, né. O magazine dele tem capacidade para 10 bolinhas, deixa eu tirar aqui, tá, aqui. Isso aqui é uma coisa bem legal, quero mostrar aqui, ó, essa esfera que sai um pouquinho aqui, ó. Na T-68, o magazine, a bolinha costuma estourar dentro do cano, só praticamente reto aqui, não vem para cima, como esse aqui, ó. Tá vendo? Então esse aqui empurra bem a bolinha para fora. E eu sei de pessoas que tiveram que fazer uma adaptação, eu mesmo já, um amigo meu, e a gente fez a adaptação, botar uma bolinha mais para fora, para justamente a bolinha não quebrar dentro. A única coisa que eu achei, mas tem uma manhãzinha aqui, eu não peguei a manhãzinha ainda, né, é de botar o magazine de volta. Depois de muito, muito tempo eu consegui engatar, né. Tá, esse marcador também ele aceita CO2 com o ar comprimido, aqui atrás é feita a regulagem do marcador, ali nesse parafuso aqui a gente faz a regulagem de pressão. Bom, eu já vou ir tirando algumas peças dela aqui, o meu objetivo é que é desmontar toda ela e mostrar para vocês como ela é por dentro. Aqui a gente tira o estoque. Bom, aqui eu tirei o estoque agora, dá para mostrar melhor agora. Aqui o parafuso ali onde é que faz a regulagem, ali dentro já dá para ver o bolt superior, onde é que ele que faz a bolinha ir para fora do cano, né. Ele trabalha que nem a T-68, tem outro bolt embaixo, que trabalha em paralelo, que é o de baixo, que é o ar, o ar entra pelo de baixo, faz ele trabalhar para frente e para trás. Já vou mostrar aqui, ó. Deixa eu ver, mostrar lá dentro, ó. Lá que entra a bolinha, ó. Deixa eu puxar aqui, vai dar para ver, ó. Olha lá. Bem direitinho. Onde lá vai. Deixa eu dar um tiro aqui. Opa, tá travado. De novo, ali que normalmente acontece, na T-68 que acontece a quebra da bolinha. Que a bolinha não entra totalmente no cano, ela fica um pedaço para fora. Então vem o bolt, bate e acaba rachando a bolinha. Daí já vem outro na sequência, pô, daí vira uma meleca. E a única coisa ruim é para limpar isso aqui, vai, isso é bem chato de limpar. Deixa eu puxar mais uma vez ali. Ah, ela também vem com plug, barril plug, que seria o tampão do cano, né. Então já que eu estou aqui pelo cano, eu já vou mostrar para vocês aqui, ó. O cano, ele tem, eu tinha mostrado antes, tem aquela marquinha ali. Aqui é para o magazine, né. E aqui bem para cima é para o loader levitacional. E aqui, ó, pode ver que tem um risquinho ali. Bem certinho aqui na seta. Aqui eu tiro o cano. O cano não é com rosca, é só puxar. Ó, tá vendo? Ele vem retinho. Deixa eu botar aqui para baixo. Tá, e aqui, ó. Essa aqui é o grande detalhe, onde é que faz o trabalho. Tá vendo, ó. O que que acontece? Quando eu giro ele, essa parte aqui fica para cima, onde cai a bolinha do loader levitacional. Quando eu giro para baixo, aqui tranca, não deixa a bolinha vir, né. E entra a bolinha pelo magazine. Bom, tá aqui o gatilho. Com o sistema de mola aqui, onde é que faz o magazine trancar. E aqui o gatilho. Aqui também é onde vai segurar a mola do bolt para liberar ele. E aqui o corpo do marcador. Aqui é a mola onde dá pressão. A mola é igualzinho das Spider, normal, né. Deixa eu puxar aqui. Esse aqui é o Venturi Bolt. E esse aqui é o Striker Bolt. Na verdade, os dois trabalham em conjunto, assim. Tá. Mas o que bate na bolinha é esse de cima aqui. O de baixo é onde o ar entra. O ar entra aqui dentro, ó. Nessa peça aqui, nessa câmara aqui. Onde faz, onde esse bolt aqui corre. Corre dentro. Então, ele acaba empurrando esse aqui para frente e para trás. Esse bolt aqui é de alumínio. Tá. O da T68, esse bolt aqui é de plástico. Bem melhor esse aqui. Eu vou desmontar aqui ainda. Aqui tem a parte que fica as peças. Aqui tem mais uma outra mola. Onde faz esse trabalho do bolt inferior. Tá. Do Striker Bolt. A parte frontal do Striker Bolt. Tá. Deixa eu mostrar aqui dentro como é que é. Olha lá. Aquela peça ali dentro também dá para tirar, mas não tem necessidade de tirar. Ela tem dois O-rings em volta dela. Tá. Agora é a parte mais legal, que é montar de volta. Mas eu acredito que deu para eu ter uma ideia bem de como é o marcador por dentro. Para fazer a manutenção, não precisa fazer isso aqui. É só tirar a parte traseira, essa peça traseira, tirando esse parafuso inferior aqui. E essa peça aqui, pronto. Tu tem acesso ao bolt, a mola da pressão. Essa peça, como eu disse, não tem necessidade de ficar tirando. Já consegue dar a manutenção se for algum problema aqui dentro, claro. E para trabalhar no cano, só tirar a parte aqui da frente. Aqui já dá para ter uma ideia ali do trabalho. Aquele vãozinho, aquele vão que tem aqui assim, olha. Deixa eu ver se ele para aqui, dá para ver. Olha. Ali, que pega essa peça do gatilho ali. A cromada, essa aqui, olha. Então ela fica pressionando. Quando eu aperto o gatilho, ela faz isso aqui, né. Então, liberando o disparo, libera o bolt daí. Para ir para frente, olha. Está vendo? Bom, vocês viram ali que eu tenho que montar a peça, os dois bolts juntos. Boto pelo pino e empurro. Isso aqui é parafusado. Eu vou aproveitar. Quero aproveitar aqui com o marcador desmontado. Para mostrar o encaixe do cano. Como ele fica dentro do marcador. Deixa eu só pegar aqui o alinhamento certo. Que é aqui, olha. Olha só. Agora dá para a gente ver bem direitinho como ele fica. Aqui ele está aberto para o loader superior. Deixa eu engatilhar aqui, olha. E aqui fechou. Agora eu abri lá embaixo para o magazine. Deixa eu virar de volta. Bom, o carregamento é feito da seguinte forma. Esse pino aqui a gente puxa até aqui embaixo. E empurra para o lado, olha. Está vendo? Dá para ver que ele foi para o lado, olha. Aqui e para o lado. Aí agora, aqui tem uma travinha aqui em cima, olha. Larga a bolinha aqui. Só puxar a travinha para trás. Pronto. Eu não vou encher, não precisa, né? E quando eu vou... Agora eu vou engatar de volta no marcador. Quando eu engatar no marcador, agora o correto que é... Eu tirar esse pino para o lado e largar lá. Eu vou fazer isso porque eu botei três bolinhas. Talvez com a pressão que vai dar ali, ainda vai me estourar as bolinhas. Então eu vou tirar elas fora. Agora eu peguei a mãe de fechar. Deixa eu mostrar ali, olha. Vou pegar aqui. Ele vai lá para cima. Bom, no caso, o correto é a bolinha aqui, né? Isso aí vem para o ladinho. Depois ele vai empurrando as bolinhas para cima. Bom, vou falar o que eu gostei e o que eu não gostei. Do marcador agora. Eu gostei muito do peso dele. É leve. O tamanho dele é muito bom. O gatilho é bom, mas eu acho que podia ser um gatilho um pouquinho maior. Sabe? Um espaço um pouco maior aqui para o gatilho. Tá. A alça. Achei muito bom. O acabamento do marcador. Achei bom. Podia ser melhor, mas pelo preço não tem muito o que questionar, né? Não gostei um pouco dessa folga que fica aqui. É somente chato essas coisas de folga. Então, mas claro, não tem como ser justo porque eu preciso girar o cano, né? Mas é só um detalhe, assim. Que eu não gostei. O magazine eu achei bom. Cara, eu não atirei ainda com o marcador. Agora eu quero ver se eu faço um teste de tiro com ele. Mas eu gostei bastante do marcador. Eu compraria ele em vez de uma Bravon. Achei o marcador muito bom. Leve, como eu disse, né? Com uma aparência muito boa. Ah, eu só não quero mostrar aqui como é que fica o loader em cima, tá? Não é isso. Não. Ali no manual ele até tem uma instrução ali quanto a essa alça aqui, que pode atrapalhar um pouco no loader. Bom, aqui eu posso ter que eu não consigo botar o meu loader mais pra baixo porque tá pegando na alça, né? Até no manual diz ali que talvez tem que tirar ou de repente botar ele meio de lado. Alguma coisa assim ali já diz. E vou botar o meu screen de alho comprimido aqui só pra gente ouvir o barulho do disparo dela. Pra ver como é. É seco o barulho. Nossa! E alto. O que eu não consegui descobrir desse marcador foi o tamanho do canto. No manual, no site do fabricante não diz nada. Pelo que eu vejo assim, eu acredito que ele é de 11 polegadas ou 12. Mais ou menos desse tamanho. Bom, galera, acredito que é isso que eu tenho hoje pra falar do marcador. Eu acredito que eu vou fazer mais algum vídeo complementar dele. Porque alguma coisa ou outra eu não consegui descobrir. Ou tem alguma coisa que eu não tenho informação tão precisa. Então eu prefiro não passar. E eu quero também fazer um teste de tiro. Quero jogar com ele pra me dar a minha opinião. Então esse vídeo vai se dividir em duas partes. O que faltou nesse aqui, eu vou fazer no outro. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, clique no gostei. Pra dar uma força aí pra gente. Pra continuar fazendo o vídeo. Se inscreva no nosso canal. Que em breve a gente vai estar fazendo algumas promoções aí. Tá certo? Obrigado. Obrigado.